Usar bicicleta motorizada exige menos esforço, mas a comodidade tem que respeitar a lei. Veículo e condutores estão sujeitos ao Código Brasileiro de Trânsito. Nesta loja especializada, esse tipo de bicicleta vem fazendo sucesso. Em média, são vendidos de 2 a 3 desse modelo elétrico. Movida a bateria, com autonomia de 30 km para cada carga de 6 horas, A bicicleta tem 6 marchas e faz até 20 km por hora. Detalhe, é dobrável. O preço, R$ 2.590. Já este outro modelo custa R$ 1.290. Por mês, são vendidas 4 bicicletas como esta. O modelo é movido a gasolina. O tanque, com capacidade para 2 litros, permite percorrer até 100 km por litro. A velocidade é de 30 km por hora, 10 a mais que a do modelo elétrico. Às vezes precisa ir em supermercado, na casa de amigo, próximo, né? E ajuda bastante. A pessoa, às vezes, não quer pedalar, subir um morro, e ela vai estar te ajudando. O que muita gente desconhece é que, uma vez motorizada, a bicicleta muda de categoria de veículo. Não é só comprar uma e sair por aí. O veículo vai ter que ser registrado, licenciado e estar devidamente emplacado. Ou seja, ciclomotor em via pública é passível de fiscalização. A orientação é que se aborde e fiscalize esse tipo de veículo, que esteja transitando sem placa e sem atender as exigências da legislação de trânsito. Obrigatoriamente, o condutor tem que ter ou a autorização para conduzir ciclomotores, ou a habilitação categoria A. Você tem que iniciar o processo fazendo o exame psicológico. Após fazer o exame médico, matricula-se no CFC, que é Centro de Formação de Condutor, cumpre a carga horária de 45 horas-aulas da legislação, frequenta a carga horária da prática, que são 20 horas-aulas, para marcar o exame de direção. Aí entra a diferença. Para se habilitar na categoria A, o exame a ser apresentado deve ser uma motocicleta acima de 125 cilindradas. E para tirar a ACC, autorização para conduzir ciclomotor, deverá apresentar um veículo até 50 cilindradas.